Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais, eu sou o Fael e vocês é muito bem-vindo ao meu canal. Gente, olha a cara de sono, acabei de acordar, mas eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo de receita e é isso que eu vou fazer. O que será que vai ter hoje nesse vídeo? Vou mostrar pra vocês agora. Bom gente, eu fui no mercado, eu comprei esse bolo da dona Benta, bolo delícia de chocolate, olha, tá bonito, hein? E aqui, gente, os ingredientes são muito simples, é somente usar uma xícara de leite, três colheres de manteiga, margarina e três ovos. E aqui já estão, né, os ingredientes, três ovos, a manteiga, a margarina, aqui tá escrito lá, e o leite. Aí é só misturar tudo nessa massa e vamos colocar no forno. Então, bora comigo ver se isso vai dar certo ou não, hein? Bom gente, então vamos lá, vamos fazer essa receita. Bom, já peguei aqui, ó, a massa da dona Benta, olha que bonitinha, já abri. Eu vou usar essa panela aqui, gente, porque eu não tenho aquelas travessas grandes, então vai ser essa aqui mesmo. Então, você vai pegar a massa, vamos colocar ela toda aqui. E aí você vai pegar os ovos e vai quebrar três ovos. Vamos quebrar os três ovos. Tudo na massa, gente, ó, o um, dois, ó, três ovos. Só tirar aqui, ó, que caiu um. Caiu uma sujeirinha ali. E por último, vamos pegar a margarina aqui na massa, fala, ó, uma xícara de leite, três colheres. Vamos usar três colheres. Então, você vai pegar aí três colheres de manteiga e margarina e vai pôr na massa também, ó. Pode puxar aqui com o dedo, não tem potência. Ó. Duas. Três. Olha, gente, agora vocês vão mexidinha. A massa vai ficar bem seca, bem seca. Aí, depois, se mexer, a gente vai colocar o leite. Gente, o cheiro tá maravilhoso, olha. Olha que bonito. Olha, gente, aí vocês vão mexendo. Aqui só tem o ovo e a margarina. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Com a massa já mexida, você vai jogar o quê? O leite, gente, ó. Você joga uma xícara de leite em toda a massa. E agora você vai mexendo, gente, ó. Pode mexer devagarzinho, bem bonitinho, que ela vai ficar linda. Eu tô mexendo com a colher, mas também você pode usar esse aparelho aqui, tá? Que é tipo uma batedeira na mão, né? Acho que eu vou trocar pra esse daqui. Prontinho, gente, ó. Já bati a massa. Olha como é que ela fica bonita, cremosa, ó. Tá? Agora nós vamos colocar nessa forma. Gente, unta a forma com farinha e manteiga, tá? Já tá untada. E aí eu vou passar pra ela. É tudo na base da gambiarra, tá, gente? Porque como eu não tenho ninguém pra filmar aqui, eu pego aqui e faço do meu jeito. Ó, farinha untada. E agora, ó. Deixa eu só tirar ela aqui. Você pega e já coloca, ó. Olha, gente, que linda a massa. Aí, você que tem filha empurrada, tá, ó. E aí, você que tem filha empurrada, tá, ó. Aqui em casa, né, ó. Dá pra raspar. Eu não vou fazer isso porque tá muito calor. Eu tô com medo de dar dor de barra. Mas, você que gosta, pode raspar. Olha, gente, que bonitinho. Dá pra vocês verem, né? Aqui, ó. Você só... Pronto. Você deixa ela no formato bonitinho. E agora, nós vamos colocar no forno a 180 graus. E você deixa lá durante 30... Não abre o forno por nada, durante 30 minutos. Depois, você pode abrir e dar uma verificada. O forno já tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aê, garoto! O forno já está aquecido. Eu vou colocar e vamos deixar durante 30 minutinhos nesse forno, ó. Vou abrir ele aqui. Você vai colocar. Pronto. Vamos deixar ali durante 30 minutinhos. E aí, assim que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, agora é só aguardar e vamos ver se esse bolo ficou gostoso ou não, hein? Bom, gente, já se passaram 30 minutos. Eu testei. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei a faca. Eu testei. Saiu limpinha a faca. Então, você vai testar. Vou mostrar pra vocês como é que testa, né? Abra o forno. Dá uma testadinha aqui, ó. Se sair limpo a colher é porque está pronto. E agora, vamos tirar do forno. Vou pegar só um quartanapó. Fui. Mas voltei. Vamos tirar, gente, ó, do forno. Você tira bem bonitinho, pra não queimar a mão. E olha, gente. Que lindo. Já até soltou, já. Agora, vamos deixar a massa descansada. Deixa eu só virar aqui pra vocês verem, ó. Vamos deixar descansar. E assim que tiver bem friozinho, bem fresquinha, na temperatura ambiente, eu vou cortar um pedaço e mostrar pra vocês como é que ficou. Mas olha, tá lindo, gente. Faço na casa de vocês, hein. Olha, gente. Que linda ficou a massa. Eu vou tirar um pedacinho aqui, ó, pra vocês verem. Ainda tá quente a massa, mas eu vou tirar assim mesmo. Vou ver se eu consigo tirar assim. Gente, a massa, ela é muito fofinha. Olha isso. Vou enfiar o garfo aqui pra ver se eu consigo. Olha, gente. Gente, olha que linda massa. Vou até pegar aqui com a mão. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Gente, tá quente. Eu peguei esse mesmo, olha. Olha, gente, que fofinho. Gente, Maravilhosa, gente. Faça na casa de vocês, que vocês vão amar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha básica, simples. Mas olha que é maravilhosa. Então, faça na casa de vocês e comenta aí nos comentários se você fez. Eu quero saber se você fez, hein. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. E fui, galera. Tchau, 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 tchau.